Conforme prometido pela Xiaomi, dois novos smartphones intermediários estão chegando ao mercado nesse mês de junho de 2018. O Redmi 6 e o Redmi 6A adotam um visual moderno de tela alta e bordas moderadas, sendo que o modelo mais caro também adere aos sistemas de duas câmeras principais. Então, vamos comentar sobre essas novidades? Fala amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtarez e você está no canal G Tecnologia. E hoje vamos falar dos lançamentos da Xiaomi, o Redmi 6 e o 6A. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, ative notificações porque tem vídeo de segunda a sexta. E sempre quando a gente bate uma média dos inscritos, quem ganha o presente é você. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre o Redmi 6, o Redmi 6A, é que não tenha tanta expectativa com relação a esses aparelhos principais. Porque eles são aparelhos muito baixos aí com relação à potência, não são aparelhos top de linha, nem muito menos aparelhos de alta performance, de aparelhos intermediários. Eles são aparelhos bem básicos, aparelhos de entrada e futuramente aí virá provavelmente o Note 6, o 6 Pro e talvez aí o 6 Plus, que é a mesma coisa que aconteceu com o Redmi 5. Então, esses futuros aparelhos que ainda virão a ser lançados, que deverão ter um processamento melhor. Então, vamos começar aí falando sobre o 6 e o 6A. A aparência do Redmi 6 é praticamente idêntica à versão anterior do Redmi 5, sem grandes novidades. Na frente, na parte superior, temos o speaker centralizado, a câmera e sensores. Na parte de trás, superior, temos as duas câmeras, bem no canto esquerdo na posição horizontal, com a borda em volta deles. E do lado, o flash. Um pouco mais abaixo, centralizado, temos a digital. E bem mais abaixo, temos a marca Mi. Os botões de volume e power ficam no lado direito do aparelho. Ele vem nas cores cinza, azul, dourado e rosa. O Redmi 6 tem uma tela de 5.45 polegadas, uma resolução de 1440x720p, uma tela IPS HD. Ele tem um peso de 146 gramas, uma espessura de 8,3 milímetros. O seu sistema é a MIUI 9. Ele tem um processador, é um MTK Helio P22, um octa-core, que roda 2.0 GHz. Ele tem duas versões, uma de memória RAM de 3 ou 4 GB. O armazenamento é de 32 ou 64 GB. E suporta expansão em até 256 GB. E ele tem uma bateria de 3 mil miliampere hora. Então, a gente chegou na parte do processador, que é um Helio P22. Ele é um octa-core, que roda 2.0 GHz. Então, todo mundo estranhou aí, mas voltou para a Malitec. Que isso, Xiaomi? Se ele estava tão bom aí com o Snapdragon 625, será que acabou o estoque? Todo mundo começou a perguntar isso. Mas, eles aí, na divulgação desse celular, eles disseram o porquê de eles estarem utilizando o Helio P22. Então, vamos explicar por que eles estão usando. Verificado a performance da pontuação e benchmarks do Helio P22, eles são muito similares ao do Snapdragon 625 da norte-americana, Qualcomm. Segundo a marca, o novo smartphone tem uma performance 27% superior ao do seu antecessor, o Redmi 5. Mas, ainda afasta de processadores construídos a 28 nanômetros, o novo Helio P22 consome menos 48% de energia para executar a mesma tarefa. Ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels com abertura de 2.2. Ele tem duas câmeras traseiras, sendo uma de 12 megapixels e outra de 5 megapixels também com abertura de 2.2. Filmei em 1080p a 30 fps. Tem sensor de luz ambiente, gravidade, proximidade, bússola, giroscópio, face ID e OTG. Ele está disponível no momento somente com a linguagem em chinês e em inglês, mas em breve estará lançando a versão global. Ele tem o cabo micro USB ainda, a saída para fone conta com a saída para fone. É dual chip, tem conexão 4G e 3G, vão funcionar normalmente aqui no Brasil. A minha opinião com relação ao Redmi 6 é que parece que a Xiaomi deu um passo para trás. Porque a gente viu aí o Redmi Note 5, que tem processamento aí o Snapdragon 636, que é incrível, que tem um ótimo processamento. E também aí o Redmi 5 Plus, que tem o Snapdragon 625. Mas aí chegou o Redmi 6 que a gente vai pensar que vai ter um design diferente. E não, é o mesmo design do anterior. E a gente pensa que vai ter um processamento diferente aí. Que tal um Snapdragon 636 ou talvez o 710, sei lá. Mas eles preferiram utilizar o Helio P22, que todo mundo sabe que a Malitec não anda muito bem aí. Com relação ao processamento com o Snapdragon, o Snapdragon sempre ganha. Na hora que coloca a mesma clockart, mesma velocidade de clock, o Snapdragon sempre se dá melhor. E tem a questão também que eles continuaram com o micro USB. Já está na hora de colocar o tipo C em todos os celulares e eles ainda estão mantendo o micro USB. Que infelizmente aí, para quem gosta de velocidade, que gosta de um celular atualizado e com os melhores componentes. Porém, esse Redmi 6, você não precisa esperar muito dele. Agora o Redmi 6A tem algumas coisas diferentes com relação ao 6. Se você achou o Redmi 6 fraco, então o Redmi 6A ele é mais fraco ainda, porque ele é uma opção básica. Ele estará disponível em várias cores, desde o cinza, rosa dourado, azul e o dourado. E ele não tem impressão digital, sendo que o jeito que ele vai utilizar para desbloquear vai ser com a câmera frontal, usando o Face ID. E ele também não conta com o Helio P22, ele conta com o Helio A22. Que é um processador mais modesto aí, com oito núcleos de processamento. Ele é um octa-core com uma frequência máxima de 2 GHz. Porém, ele é um pouco mais inferior aí com a questão ao Helio P22. O novo Redmi 6A tem 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazamento interno. Já na sua traseira temos apenas uma câmera de 3 MP. E na frente temos uma câmera de 5 MP para selfie. Segundo a marca, o Redmi 6A terá um stand-by de 19 dias, com sua bateria de 3.000 mAh. Já na última nota, ambos smartphones utilizam a plataforma Oreo 8.1. Provavelmente a MIUI é a 9. Então é isso, essa é a minha opinião com relação ao Redmi 6. Então eu falo para poderem esperar aí os novos lançamentos, o Note, o Plus, o Pro. Eles que serão os provavelmente novos celulares que vão ser os queridinhos aqui do Brasil. E me fale aí nos comentários o que você achou desses novos celulares da Xiaomi. E se você gostou deles também, quando eles estiverem disponíveis, os links deles estão aqui na descrição. para você estar conferindo aí nos sites parceiros do canal. E se você comprar por esses links, você estará hoje no nosso canal a crescer e a trazer mais conteúdo. Então é isso. Se você gostou, deixe sua curtida. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative as notificações, porque aqui tem vídeo de segunda a sexta. E sempre quando a gente bate uma meta, quem ganha o presente é você. Tenha juiz. Até o próximo vídeo. Abraços. Abraços.